Não, cratera São exatamente, gente, 2 horas da manhã e 38 minutos Hoje o vlog vai ser mostrando o dia de cratera É assim, ó Eu dormindo Não, cratera E o gato encapetado sem querer deixar a gente dormir Ó Hoje... Ei, cratera, não... Meu Deus Vou mostrar a vocês como é o meu dia a dia com ele aqui Bonzinho Vocês não aguentavam 2 minutos com ele na casa de vocês 2 e 38 da manhã E o gato encapetado Ai, cratera Vai ver, né? Sono donado, rapaz O gato vai me acordar E acordar a lua aí Ele tá procurando alguma coisa pra bagunçar, ó Ai, acordou a agenda Bagunçou, bagunçou Não é, cratera Maguou o olhinho de novo, não foi? Acho que ele maguou de novo o olho Ó Ó, os gatos acordaram Porque ele acorda todo mundo Ele acorda a gente Acorda os gatos Ó, a invenção de Diana, gente Vem, os gatos vêm tudinho Luiz acordou Aí vem tudinho pra cá E a invenção de Diana, vem Meu Deus Isso, 2 e tanta da manhã Ó É, Diana Aí vocês estavam perguntando lá no Instagram, gente É, com relação à areia que a gente usa É essa daqui, ó É a farinha da mandioca Com essa fuba aqui Essa fuba é bem baratinha, né Luiz? E essa farinha de mandioca Pra areia dos gatos Eu só indico essa Aqui, ó Da turquisa Ela é mais cara Ela é sete e pouca, né Luiz? Ela é mais cara Mas é a melhor que tem E que não vai fazer mal pro seu gato Ela não faz poeira Ela faz um torrão excelente Eu super indico essa daqui É muito boa Repare, gente A minha cara Que nem 3 horas da manhã é Mas se eu for comprar É, areia de 4 quilos É, vai sair bem mais caro Porque aqui são 9 gatos Vai sair bem mais caro E não faz o torrão perfeito Como essa farinha faz Essa farinha aqui Ela faz o torrão perfeito Não tem mau cheiro De jeito nenhum Você pode deixar o banheirinho deles No quarto trancado Que não tem mau cheiro De maneira nenhuma Pra mim é a melhor areia Não tem nenhuma areia de gato Que se compare a essa daqui não Eu gosto Eu gosto demais Sem falar que economizo, né? Sete reais Mas você Eu tenho 9 gatos, veja E a gente troca aqui de areia Só Duas vezes por semana, né Luiz? Mais ou menos Duas vezes por semana Que a gente troca a areia Porque são 9 gatos aqui Mas é É muito bom essa areia E uma dica que eu vou dar A vocês também O Zairon tá fazendo um xixi Vocês demoram um pouquinho Pra apanhar Porque senão o xixi fica Não dá tempo de formar o torrão direitinho Aí fica todo espalhado Esse pedaço de xixi na areia Aí eles ficam com dificuldade De querer fazer xixi de novo, né Luiz? Porque vai dizer que a areia tá suja Aí vocês esperam Você viu que o Luiz não apanhou, né? Ele espera um pouquinho Pra poder apanhar Isso aí é com qualquer areia Ó, vê Não tem nada pra tu fazer aqui, cara Procurando Vem pra aqui, gente O cocô dele Como tá brilhoso Vê Tá vendo? Muito brilhoso Você tá bem hidratado ele E é isso que eu quero O carro da cistite dele Ele vai apanhar o xixi de De cratera pra vocês verem Como é que fica o torrão É maravilhoso essa areia Ó Durinho, durinho Muito Bem seguro, né Luiz? É Fica esfarelado Aí eu não troco não, gente Essa areia por nenhum Pode ser que eu a melhor do mercado Eu não troco O cabelo da madame Se o seu gato teve, gente Problema com cistite Infecção urinária Sempre que ele for no banheiro Fique de olho Porque pode voltar Fique de olho Fique observando Sempre gira água Dando em água Faça caldo de carne pra ele Pra ele tomar aquele caldinho de carne Vá sendo criativo Pra poder O problema de cistite dele Não voltar Tá bom? E aqui tá Luiz Dois e tantas da manhã Fazendo barba Tá certo isso, Lula? Ah, quem tem assim Não tem hora de barba na manhã É verdade É a vida de gateiro, gente Vocês acordam, gente Muito de madrugada Deixa aí nos comentários O gatinho de vocês É espoletado assim Que acorda E às vezes Tá uns 5 Um bem uns 5 Em cima da cama Chamando Ó Aqui ele tava chamando Cratera Chamando o comparsa dele Pra brincar Ó Vocês viram Porque eu não gravei O escândalo dele Chamando o Zayra Pra brincar Cratera Não posso fazer Nada na vida Cratera Não deixa Cratera Mesmo, não Faz isso Não faz isso Não, carteira Gente Eu dormi Com Luiz Mas a mãe Venci com dor de cabeça Porque Cratera De novo Viu acordar Viu acordar Gente Dormindo Minha cabeça Tá assim Pensa numa dor Ó o cabelo Meu cabelo Tá tudo assim Gente Eu vou tomar um remedinho Agora Pra poder ir na feira Que hoje é sábado Esse vídeo vai sair Amanhã No domingo Dia 1º E Eu tô assim Cabeça assim Cratera acordando Aperreando Quase nesse instante Também É dose Esse Craterinha É parada Dura Viu Olha aí Gente Hoje Hoje Ele tá Que tá Gente Hoje Tá os pés Da beba Vai ficar De cachinho Hein Crá Tu tá os pés Da beba Crá Esse menininho Crá É morrendo Com raiva Mesmo acordando A gente De madrugada Já virou Mania Viu Esse negocinho Dele Safada Ó Aí Pense no amor Que ele é Gente Tão amoroso Não é Lola Depois a gente Vai contar A vocês A historinha dele Daqui a pouco Luiz É Fazer um rezo É Gente Cratera tá Com compulsão Tá com compulsão Alimentar Porque Ele quer viver Comendo o tempo Todo Tá muito Ansioso Né rapaz Vai ter que cuidar Dessa sua ansiedade Viu Hum Cara Eu vou lá pra dentro Ele vai vir atrás Tá vendo Quer o que Cara Olha pra onde É que ele vai Olha Tá vendo E com ração Aqui ó Nova Ração novinha Que eu botei Ó Liga aí Tá assim Distante Distante Compulsão Aí eu vou comprar Aquele Felo aí Que fala né Que é pra deixar Mais calmo Porque ele tá Muito agitado Aí Zairo querendo dormir E Cratera Não dá sossega A ele Tá vendo aí É virado Agora todo mundo É elétrico Ó Dá o bote No outro Tá vendo aí É Que amor Lindo e aí tá danando a bota dentro do bolo veja ó não e aí tá piano coloca na cabecinha para Luísa tá piano safado eita craterinha virar sapatinha dele tô tocando e aí finalmente dormiu gente ó apagou-se perreou a perreou a perreou tudo era sono Vê ó e desde madrugada vai dormir agora chega de tardezinha gente aí fica tudo aqui ó ó tu é conversador de oi para o pessoal e aí começou e começou lenga-lenga dos dois a brincadeira é muito bonito esses dois façam suas apostas façam suas apostas eu vou apostar nesse gorinho vou apostar nesse gorinho esse buchinho gostoso tá aqui limpando a piscina aproveita amanhã né é amanhã né já dá uma aproveitadinha gente aí cratera a gente que vocês perguntam porque foi o que é isso nas costas de cratera porque ele aí porque ele se chama cratera foi teve até uma que disse que é depressivo é o nome então ele chegou gente na mão da gente já grandinho já era adulto ele chegou com com esporotricose chegou quase morto na minha mão olha para vocês terem uma ideia ele não tava conseguindo subir no batente que tinha o que uns 40 centímetros ele não conseguia de tão fraco que ele tava é verdade aí a gente cuidou dele direitinho cuidou das feridas dele Deus deu o medicamento dele ele ficou gente nem um quarto trancado sem acesso aos meus gatos com cerca de dois meses ele ficou trancado ele não via nem a luz do dia só via porque eu passeava com ele né para ele não ficar entediado porque como ele era um gato de rua era acostumado na rua então teve que ter um processo de adaptação isso tem que ser muito lento para poder o gato se adaptar e não estressar ele e ele ajudou muito viu pessoal a própria personalidade de cratera foi que a gente teve sorte é que ele ajudou ele foi muito dócil obediente mais do que os gatos que a gente tem aqui é muito obediente incrível na hora de passar remédio parece colocar o colar é verdade aí ele aí eu passeava e toda vez que rita rita já ia colocar o colar aí ele já sabia o horário que era para ele dormir e ele deitava e ele deitava a gente colocava o colarzinho né Luiz ele ia lá e deitava o bichinho já sabia aí eu trancava ele aí eu castrei ele porque não teria como eu cuidar ele de com esporotricose ele sem ser castrado a gente sentindo o cheiro das gatas Oxe melhorou muito foi porque quando tava cuidando dele né a gente não sabia ainda que era esporotricose aí de vez em quando deixava ele sair achar e às vezes ele demorava voltar a pior magoava sujo porque ele tava perreando muito ele não tava castrado logo quando a gente chegou mesmo quando ele chegou mesmo aí depois não Luiz a gente tem que pegar ele tem que castrar para poder cuidar e tem duas gatas no cio por aqui na rua aí não tem condições não a gente levou e castrou foi um santo sossego mas demorou para ele ficar bom a última ferida dele veio melhor essa semana gente porque ele teve que suspender porque ele teve diarreia aí teve que suspender o medicamento pra vocês entenderem gente que esporotricose não é uma coisa que vai ficar boa de uma hora pra outra não demora meses e às vezes demora até anos pra vir ficar bom porque às vezes você fica um impaciente ah meu gato não melhora a ferida quando tá criando a casquinha cai de novo é normal é assim tá ficando bom sequinho a ferida se abre de novo aí você vai botar um remedinho até ela se enxugar e ficar sequinho o remédio vai agir e às vezes ele magoa sem querer né é então aí tá aqui vou mostrar a vocês poletado é ele viu olha a carinha de sapeca hein é um menino lindo aí pronto gente aí ficou vou mostrar eita conversado aí pronto tenham paciência gente tenham paciência é esporotricose demora mesmo não é de uma hora pra outra tá bom demora mesmo tem gato até que fica bom com um ano e meio dois anos então tem que ter muita paciência ser regrado nos remédios dá suplemento vitamina c amor carinho que fica bom ele chegou querendo fazer truque demais é ele chegou aqui só você vendo arrastado só vivia deitado não tinha força pra nada pra brincar o gato não brincava não fazia nada gato só vegetava não era luiz é com o zairo né ele ama zairo né lula então é isso também tudo cicatrizado zinho tudo 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 ficou tudinho também não isso é que foi a última ferida que ficou que não cicatrizava por nada porque eles e também é ele a gente suspendeu por causa da diarreia né porque é não pode dar é como ele gosta de ver água escorregando aí não pode gente dar antifúngico essas coisas com gato com diarreia não tem que suspender passar a diarreia e depois você volta e agora tá nessa mania dos dois só fazerem junto cratera entrou chamou zazá zazá veio fez xixi e cratera é assim gente tá vendo eita que os gatos estão tudo com calor vê kira bichinha olha pessoal vocês estão lembrados da substância que dita falou que a gente encontrou que é totalmente natural que tá melhorando muito a gente vive dela lembrando que a gente falou isso no instagram né se você não segue a gente no instagram a gente vai fazer um vídeo só sobre isso é mostra aí de perto aqui é quando for fazer o vídeo repostar direitinho né agora aqui ó tá na seringa tá vendo a gente já colocou aqui misturou com água para poder dar a cratera e os benefícios disso agora eu vi é muito gengivite cistite é ferida é qualquer coisa que imagina rinotraqueite só para vocês terem uma ideia para dar um spoiler é que ela melhorou muito da gengivite dela tanto que a gente tá vendo se esse tratamento vai melhorar se vai ser preciso tirar o dentinho dela é verdade e a turquês aqui ó toda relaxada relaxada e aqui eles estão reunido para virada do ano gente tudo reunido aqui ó a churrasqueira estão conversando aí para ver qual é a cachaça que vai tomar parece mais aquela tata de dominar o mundo é estão combinando alguma coisa aí só tem uma aí viu é só os homens combinando aí o que vai fazer na anoitada olha aí agora cara tomar o vendedinho e prender o rapaz aqui entre as pernas esse rapaz é virado é vamos lá é gostoso e se fizer isso pessoal é só sujar nele que ele se lambe depois deixa eu ligar aqui a luz que fica melhor e se lambe depois agora é gostoso foi é que enfim 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 100% natural gente você não sabe o poder que isso tem na última última a última na vida dos gatos a última eita a última para cá vai o outro então esse foi o vídeo gente o dia de craterinha né meu craterinha é virado sim a história dele um resumo para vocês é verdade e ele não deixa a gente dormir já se acostumou aquele horáriozinho gente todo dia aquela agonia ele ele é o principal mas não é só ele não viu é a gente vai soltando os vídeos aos pouquinhos falando a história de cada um aqui para vocês irem conhecendo ele melhor tá certo então beijo fique com Deus e tchau Deus não tem organismo que aguenta uma gandaia dela tem não tem pelo amor de Deus Deus bem Deus abençem Obrigado.